Começando mais uma semana em pânico Hoje com Christian Pior e Nigel Goodman Vamos para a primeira notícia Rapaz empurra a namorada hesitante de penhasco Por favor não Eu não sou Estou aqui Estou aqui Não vou te empurrar 3 2 1 Estou me empurrando com você Eu entendo cara, eu acho que é isso mesmo Se você está na beira de um penhasco, se joga logo Porque a gente está esperando por isso Às vezes tudo que a gente precisa na vida é de um empurrãozinho e pronto, resolveu a vida Isso mesmo, fica esperta aí amor Não Justin Bieber tuita que quer fazer um show no espaço E Nasa promete ajudá-lo a realizar um sonho Adorei essa notícia, adorei Afinal a Nasa vai fazer o que muita gente queria, mandar o Justin Bieber pro espaço Toma Justin Bieber, toma Jayce Arruda declara que só consegue se manter magra com a ajuda de um spa Mentira Você acha que essa notícia é falsa? Certeza Por que? Porque Jayce Arruda não é magra A atriz Lindsay Lohan recusa a ajuda de Charlie Sheen para ser seu mentor em carreira Não tem sentido né? Não, não faz nenhum sentido porque uma coisa é certa, de carreira ela entende Morre Chaves na Venezuela E em primeira mão, semana em pânico, mostra a foto do corpo Em entrevista ao ex-BBB, Eliezer planeja a primeira vez com Camila, que continua confinada na casa E para fazer o planejamento ele já comprou um monte de hidratante para as mãos e vários lençinhos de papel E ele foi chamado de? É, ele não tem Não? Não E tem três mamilos né? É, porque um é o que deveria ser outra coisa Uma das mulheres ricas Regina Mansur processou a colega do reality Val Marchiori por tê-la chamado de múmia Ai que maldade Val, presta atenção, múmias são feitas de faixas e formol e a Regina é feita de silicone e botox Uma coisa muito mais chique, muito mais né, mulheres ricas Criança de 3 anos nega ter comido doce mesmo com boca suja Você está dizendo-me a verdade? Não Não teve noite? Não Não Você não teve noite? A開o o ar, vamos ver Por que as frituras são feitas? Não, não é feita Olha eu Não é feita É tão novinho, já pode ser o próximo presidente Pai, não vi nada, não sei de nada, não fui eu Sou o presidente Se jogando na cama desse jeito, ele deve estar possuído pelo espírito de Nicole Balls. Hum, toma Nicole Balls. Loira tenta pular cerca durante o show e acaba rasgando as calças. Show de bola. E deu sorte, né? Porque por mais um pouquinho ela conseguia rasgar também as pregas da calça. Brasileiro relaxa em brinquedo radical durante férias em Orlando. O que é que você não botou isso? Uhul! Tem que tirar a roupa, pai. Tem que tirar? Ele falou que tem que tirar? Pode segurar aqui? Pode, assim? Não, não. Não, não. Primeira vez. Primeira vez. Tranquilo, tranquilo. Relaxado, relaxado. Tranquilo, tranquilo. Todo cagado, tranquilo, tranquilo. Muito relaxado. Oh, que beleza. Abri o olho. Deixa o olho. Abri o olho. Ah, meu Deus doceiro. Ok, mas tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. E foi nesse vídeo que eles se inspiraram pra fazer Assim Cê Mata o Papai. E assim termina mais um Semana em Pânico comigo, Evandro Santo, e o Nádio, que é essa gracinha de pessoa. Adorei. Gosto, também gostei. Dá um selinho. Não, claro, com certeza. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.